Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robson, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vamos falar um pouquinho sobre uma mini retrospectiva de como foi 2023. Antes de mais nada, um feliz ano novo, então fica um recado para você aqui, a nossa vida é feita de ciclo, nem sempre a gente tem aquela vida que a gente idealiza, vai já colocar planos e sonhos para 2024 e pode ser que esses sonhos não se realizem ou se realizem. Vou dar um exemplo bem prático, em 2006, eu passei um aperto na minha vida, rapaz, 2006, 2007 e 2008, acho que foi um dos três anos mais desgraçados da minha vida, foi um ano terrível, foram três anos, só que eu estava postando um sonho e esse sonho foi realizado depois de 2009, quando eu fui trabalhar na Rede Globo e passei, nossa rapaz, foi um período maravilhoso de 2009 até 2014, basicamente, foram três anos prosperando, lutando, 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 eu era chacota de família, rapaz, acredita? Pessoal de, teve até uma vez que alguns parentes estavam num bar e eu passei pelo bar lá e até minha irmã falando, nossa, e fiquei até com vergonha que quando se passou lá, pessoa na mesa lá tinha primo, tinha namorado de irmã, tirou um sal que eu estava com uma mochilinha, estava treinando, né? Fazer umas coisas, enfim, coitado desse pobre coitado aí, faz as coisas, nunca consegue fazer nada. E passou alguns anos depois, eu estava lá trabalhando, ganhando muito bem na Rede Globo, você vê como que foi essas coisas, né? Prosperança, então se você imaginar que sua vida pode estar ruim hoje e ela pode dar uma guinada gigantesca depois de alguns anos. É só persistência. O segredo das coisas na vida, eu percebi, gente, é persistência. Persiste. Por mais que as pessoas possam acreditar em você, se você acreditar no seu sonho, você realmente, ó, eu quero ser, sei lá, um jogador de futebol, eu quero ser um astronauta, eu quero ser, sei lá, um jogador de basquete, eu quero fazer música, eu quero ser, sei lá, um árbitro de futebol, é só questão da sua cabeça e da sua persistência. Se você não desistir, você vai conseguir o sucesso, vou te garantir, beleza? Bom, então feliz 2024, vamos falar um pouquinho sobre aqui, né, nosso Warframe. E antes de mais nada, eu queria que você deixasse aqui no comentário o que mais se marcou nesse ano que passou aqui de 2023. Seguinte, né, vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu. Entre, entre muitas coisas que vieram no Warframe, tá, tivemos aqui Duveri, eu gostei muito de Duveri, tá, o Paradoxo de Duveri, gastei bacaninha. Depois veio o Culevo, é um personagem que eu tô jogando demais com ele. Veio o Ekus de Duveri, né, Dagafi, ótimo personagem e por último aqui, a gente tá tendo aqui, né, o Sussur na parede, cadê aqui, ó, Sussur na parede, tá. E aí vem mais coisinha, né, depois vai ter outras coisinhas pra vir a partir de 2024. Mas, o que bastante me chamou atenção, sabe o que foi? Deixa eu pegar aqui pra nossa alegria, foi o, quer ver? Cross Save, né, deixa eu ver aqui, ó, Cross Save, acho que tá aqui embaixo o Cross Save, né? Então o que aconteceu aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, Alquimia, o personagem novo, né, o livrinho aqui, mas, né, cadê o Cross Save? Aqui, ó, Cross Save, né? O que acontece, gente? Eu acho que um dos marcos que tá acontecendo, pra nós que jogamos a frame há muito tempo, era essa, essa parte de você poder ter uma conta no PC, você poder logar no Nintendo, no Xbox, no Nintendo Switch, né, e no Playstation, e agora, assim, eles fizeram uma abertura, ficou alguns, um dia, na verdade, ficou aberto, onde você podia pegar sua conta do Playstation, a sua conta do PC e unificar ela em uma única conta que você queira. Vai votar isso em janeiro, mas agora, eu já consigo adicionar pessoas no meu clã e consigo também, né, dar presente pra pessoas que são de outros consoles também, tá? Então, pra isso, e agora em janeiro, pra voltar aí, a gente vai conseguir unificar mais ainda essas contas. Eu acho que foi o que mais me marcou com relação a poder tá jogando no Warframe em outras plataformas, mas, no meu caso, eu gostaria mesmo de tá jogando no celular, ainda não tá disponível isso ainda, né? Talvez venha pra 2024 aí, tá jogando com mais facilidade o nosso Warframezinho, tá? Mas, assim, fazendo um resumão, eu gostei muito do Cross Save, tá? Mas, o que eu gostei mesmo, rapaz, foi estar jogando aqui, ó, Duviri, né? E, principalmente, aqui, ó, Culevo, tá? Culevo foi um penalti que eu tô jogando bastante, e eu gostei muito dele. Falou, gente? Então, fica aqui, é um vídeo curtinho, é mais pra poder falar aí pra vocês aí, é o último vídeo do ano, e, assim, força de vontade, persiste na vida, o segredo do sucesso é a persistência. Às vezes você pode dizer, ah, Dan, eu não sou tão bom, é, vamos lá, digamos que você quer ser um artista, né? Você quer pintar um quadro, você quer compor música, todos os exemplos, né? Pra você ver que, às vezes, o cara fala, eu não sou tão bom, mas, tem persistência. Só que, assim, tem que ser todo dia, todo dia. Digamos que, ah, eu quero ir pra academia, eu quero emagrecer. Aí, não adianta o cara fazer uma semana, duas promessas de ano, né, de começo do ano, e depois largar. Não, você tem que, tipo assim, ah, eu quero, dá um exemplo, eu quero emagrecer. Então, rapaz, é regime, ou academia, né? Todo dia, todo dia. Você pega um dia de folga aí, ah, domingo eu não vou fazer, mas você tem que marcar no caderneta, rapaz. Ele vai todo dia, todo dia. Eu fiz umas promessas pra mim, agora, pra esse ano que vai entrar aí, em 2024. E eu vou, quando for dezembro, né, quando for dezembro, em 2024, eu vou estar trazendo aqui o que eu fiz, como foi a persistência que eu fiz, tá? Entre elas, eu não vou prometer que vou falar o que é agora, mas vamos ver se em dezembro eu consigo mostrar pra vocês o que eu fiz aí, em um ano. Deve ser um ano aí dedicado a uma coisa que não dá na ver com o jogo, tá, gente? É mais na área de música, então eu vou fazer um ano de dedicação mesmo. Todo dia, todo dia, todo dia. Vamos ver se vai ter resultado aí, a partir de dezembro, do ano que vem. Beleza, gente? Então deixa lá aqui no vídeo. E pra você aí, um feliz 2024. Seja um ano muito bom pra você, que vai entrar agora. Se esse ano que passou não foi um ano bom, em 2023, lembra, como eu falei anteriormente, a vida é um ciclo, tá? É um ciclo e um ciclo. Pode estar ruim no momento, mas vai chegar uma hora que essa vida vai mudar e vai melhorar bastante. Falou, gente? Um grande abração. E que venha mais Warframe, né? São cinco anos jogando Warframe, mais um vídeo de amanhã. Eu trago aí, se vale a pena jogar Warframe 2024. É, eu sempre faço esse videozinho no primeiro dia do ano. Falou, gente? Um abraço no coração. Fique com Deus. E é isso aí, tá? Vamos jogar Warframe aí, que venha mais anos e mais anos jogando Warframe aí. E mais coisas boas pra nós. Deixa eu ir aqui no vídeo. Até mais. Valeu, tchau. Warframezinho, hein? É isso, tá sempre com a gente, né? Tá ali, rodando, rodando. Falou, gente? Até mais. Tchau. Acabou. Acabou o ano. Até mais. Tchau.